bom então vamos lá já buscando mais informações aqui a respeito do pics então atenção novas mudanças será que agora será taxado e também novas informações focadas então em segurança claro já estamos aqui trazendo para você a respeito do pics no sentido aqui você pode fazer uma busca também conforme você junto ao google sempre mostrando o caminho aqui da prosperidade para vocês então o que nos interessa nesse vídeo é focado a golpe do pics perdas deve ultrapassar os três bilhões do brasil até o ano dois 27 então não seja um amigo ou amiga que possa estar aí sendo pega por essa movimentação dos golpes claro que eu falo com vocês anteriormente quem não recebeu um boleto falso na verdade agora contamos ele com o pics automático no caso né e faz para nós toda essa a limpada vamos dizer assim dessas possibilidades indesejadas né aqui outra informação também a mp denuncia 12 envolvidos em golpe do pics então é uma movimentação que acontece diariamente e aí o que você observa anteriormente tínhamos aí o tédio doc correto você fazia uma transação tinha uma taxa elevada e agora estamos com o piso gratuito e muitos perguntando será que teremos taxação do pics nesse vídeo já vamos trazer para você bons pontos relacionados a todas essas nossas expectativas que começam acontecer aí ó a partir do dia primeiro de novembro de 24 então já legal que você possa também estar atento claro né a todas as possibilidades então se você não por aqui também no canal ações e moedas aproveite já se inscreva junto ao canal clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo como falo vocês também já de seu like motivando o canal então é um ponto interessante que você vê a como falei se ter a parte voltada a boletos falsos né que agora teremos logo mais aí 250 reais é junto as nossas movimentações diárias no pics né focados em movimentações como se você tem aí a o aparelho né de uma forma ou de outra teve o extravio da senha e também da sua chave pics o banco estará observando nosso banco central né estará observando que estará vindo então essas transações de outros aparelhos correto então aí essas novas transações terão aí até 250 reais poderá ser até 4 transações diárias outras né então um ponto bem interessante para que você possa ter essas novas mudanças de segurança a nosso favor claro e aí um ponto interessante que muito é poucos falam falar assim a respeito do flagzinho de segurança que acontece com todas as outras operações né aqui você vê que o banco central então irá enfatizar um pouco mais sobre fraudes então junta aí uma conta meio fraudulenta porque você pode estar fazendo um pics não sabendo é a o procedimento ali daquela aquela empresa se for o caso ou daquela conta né então aí você pode estar observando ali também descadastrando essa conta para novas a pagamentos transações futuras é isso é um ponto bem interessante também muito é falar da respeito então informação de uma hora também a padilha sobre emendas pics né não há qualquer é digital do do governo em decisões é focados como estou falando para vocês mas já sabemos então que o pics automático também traz para nós mais segurança como estou falando para vocês nesse movimento né das novas tecnologias nada mais é também do que o pics uma criptomoeda você observa ele é transações rápidas no caso tudo digital sai o valor digital de uma conta e vai para outra né então um ponto bem interessante também focado na parte das curiosidades o que significa o pics você sabe já vou falar para vocês aqui ó que o pics é o pagamento instantâneo brasileiro né o meio de pagamento criado pelo banco central bc e que os recursos são transferidos em contas é em poucos segundos a qualquer hora ou dia né é prático rápido e seguro né o pics também pode ser realizado a partir de uma conta corrente conta poupança ou também conta pré-paga então confesso vocês se você faz uma viagem internacional indo para o país destinos aí como estados unidos entre outros né que o pessoal sempre gosta de ir lá não tem o pics então já é um ponto positivo para nós aqui do nosso banco central brasileiro né que saiu na frente já trazendo todas essas novas possibilidades né que trazem para nós uma facilidade economia enorme né e é um ponto bem interessante também que todos falam aí na parte da taxação né preocupação de todos pela praticidade chama atenção no caso se pode acontecer ou não é essa parte no caso focada né ao pics outro ponto interessante também qual foi o país que criou o pics isso é fácil né mas é legal que a gente possa salientar que o pics é uma criação do banco central do brasil como falei anteriormente né então o nosso brasil não é é só com o pessoal vem falando aí no caso da bolsa voltada na bolsa vem aí emergente vem ali esquecida né como tínhamos há um tempo atrás agora você observa então que estamos na frente de muitos países aí de primeiro mundo né a instituição tão responsável pela segunda a regulamentação e de supervisão do sistema financeiro do país a ideia né portar do pics é aprimorar a eficiência então dos pagamentos e transferências tornando o processo mais rápido seguro e acessível a todos nós os brasileiros então ponto bem interessante focado né e agora com muitos amigos estão querendo saber também a respeito então a partir de 1º novembro né o pics automático não será taxado então ponto bem interessante que mostra para nós toda essa parte de transparência né que nos interessa no caso da viabilidade da segurança principalmente para que você não sai aí fazendo um pics ou outro não indo para o destino correto não é verdade isso é um ponto bem interessante né que para trás para nós toda essa comodidade como falo para vocês coloque nos comentários agora se você faz pics ainda a observando com fazer vocês 234 pics ao dia já com contas cadastradas também no pics automático que vem essas novas possibilidades né facilitando a parte de condomínio academia a outros restaurantes é que você pode estar fazendo suas transações e também na parte do do CNPJ logo mais estará favorecendo a todos né fazendo toda essa amplitude né desse ramo né de possibilidades aqui para que nós possamos estar caminhando nos melhores trilhos vão descer do progresso nacional da verdade então aqui já salientou novamente referente a movimentação para vocês e muitos é falam PIX mas não sabem é todo o engajamento do PIX né que né do modo geral a transferência monetária instantânea né de pagamento eletrônico do nosso real brasileiro oferecido então pelo Banco Central do Brasil a pessoas físicas e jurídicas ou seja as empresas né que tem a utilidade e eu funcionabilidade 24 horas e nem ter o putamente né sendo mais recente meio de pagamento do sistema do pagamento do de nós os valores brasileiros podemos fazer aí como fala pra vocês voltado a nossa parte de bolsa de valores brasileira né voltado a nossa B3 fazendo aí anteriormente você fazia a focado no TED né DOC também depende a como você estaria optando né para fazer os seus aportes também junto a nossa bolsa de bolsa brasileira B3 então são novos pontos novas possibilidades que acreditamos que logo mais serão todas eh empregadas né nessa facilidade eh que vem a cada dia a mais sendo proporcionada para nós né então como falo a vocês o canal ações de manhã sempre de olho em todas as movimentações chamou muito a nossa atenção aqui relacionado a essas novas informações a respeito do PIX né também falo pra vocês o pessoal vem falando aí o PIX do milhão PIX da caixa eh eh outras informações a mais todas todas focadas nesse intuito da praticidade e segurança né então amigos um vídeo errado focado obrigado pela parceria de vocês até mais